Oi gente, bom dia. Meu nome é Juliana e eu vim falar um pouquinho a respeito do que aconteceu ontem, né? Não sei se vocês ouviram falar, mas eu sou a moça que roubaram a bicicleta junto com a térmica. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem. Ontem eu tava vendendo geladinho desde 1h30, 2h da tarde, porque é esse horário que eu saio pra vender, né? Eu vendo geladinho gourmet já faz um tempinho, né? Que é pra um propósito, que eu tentando juntar pra minha habilitação, pra eu tirar minha carteira, né? E aconteceu isso. Eu tava vendendo, eu consegui vender alguns, né? E com esse dinheiro eu fui lá no mercado pra eu comprar um iogurte pra minha sobrinha, né? Que ela tem 11 meses. Aí, enquanto eu subi lá, cerca de 5 minutinhos, eu comprei o iogurte e voltei rápido, né? Quando eu fui ver, não tava mais lá. E foi levado a minha bicicleta, né? Minha térmica e alguns geladinhos que estavam dentro ainda. E assim, gente, querendo ou não, uma bicicleta é cara, né? Tipo, pra mim a bicicleta é cara. E foi difícil, né? Eu fiquei sem saber o que tava acontecendo, sem entender. Porque foi muito esforço, muita dedicação pra conseguir aquela térmica e também a bicicleta. Porque eu comecei, gente, com esse isopozinho aqui que eu tenho até hoje, que de vez em quando eu uso, né? Pra também vender esse isopor aqui. Vocês tão vendo, gente, é pequenininho, não cabe quase nada. Mas, tipo, eu utilizava, me ajudava bastante, sabe? Aí, quando eu comprei a térmica, me ajudou mais ainda. Porque a térmica, ela era maior, entendeu? Ela conservava melhor. E, tipo, eu fiquei muito triste, né? Em relação ao que aconteceu ontem. Porque agora como é que eu vou comprar uma térmica? Como é que eu vou comprar uma térmica, uma bicicleta, sem dinheiro? Me explica. Então, assim, pessoal. Quem puder me ajudar com alguma informação. Ou então, com alguma quantia pra ir juntando, pra comprar uma bicicleta nova. Eu agradeceria bastante. Você pode me ligar, você pode falar comigo. Que aí eu vou estar disposta a ouvir. Ou então, não sei, a procurar alguma coisa assim. E é complicado, né, gente? Mas é isso que nós temos que passar, né? Hoje em dia. E era um propósito que eu sempre fiz, né? Consegui a habilitação. Consegui a minha carteira. Mas se você tiver alguma notícia, pode falar comigo, tá? Tchau. Tchau.